Amores, tudo bom, gente? Com vocês? Como que vocês estão? Bom, gente, hoje é quinta-feira aqui no restaurante, a comida tá linda, vou mostrar pra vocês, tá? Provavelmente esse vídeo vai sair no final de semana, porque até eu conseguir editar e colocar ele no YouTube, né? Mas hoje é quinta-feira aqui no restaurante, e é isso. Então vamos lá, vou mostrar a comida pra vocês. Gente, agora é exatamente 11 horas em ponto. Hoje eu consegui sair aqui pra fora um pouquinho mais cedo, e 10 minutinhos que eu saio mais cedo, ó, o salão ainda tá vazio, não tem ninguém, tá vendo? E aí eu vou conseguir filmar mais tranquilamente o self-service hoje pra vocês. Vou começar por essa pontinha aqui, ó, que é mostrando já a carne cozida pra vocês, com bastante molho, pouca gordura. Carne cozida, gente, combina muito com macarrão alho e óleo, então, ó, uma dica é você já colocar bem do ladinho a carne cozida do macarrão espaguete alho e óleo, tá? Hoje tem essa batatinha aqui também, que a gente chama de batata sauté, batata miúda, tem vários nomes. Já ensinei a fazê-la no canal, foi um sucesso, batatinha que acompanha o frango assado, tem quase 600 mil visualizações, é uma receita muito econômica, rápida de fazer e gostosa. Acompanha vários pratos, tá bom? Quem vende frango assado é muito comum vender essas batatinhas também. Aí você compra o saco fechado lá no Seasa, que não tem um preço caro, né, que é um preço bem em conta, e aí você faz e ganha bastante dinheiro, então é bem legal fazer. Ó, do outro lado ali, vou passar do lado de lá pra poder mostrar pra vocês. Costelinha, hoje nós fizemos ela ensopada, tá vendo? Geralmente a gente faz frita, sequinha, ou com molho barbecue, hoje a gente fez com caldinho, porque tá frio, né, também pra ficar diferente. Do ladinho aqui tem o chuchu picadinho, com um pouquinho de carne moída. Aí aqui hoje tem a batata palha, porque aqui do lado tem o estrogonofe, ó, bem do ladinho. Geralmente a batata palha fica lá na salada, né, mas como tem estrogonofe a gente coloca do lado aqui, que às vezes o crente passa pela salada e não pega a batata palha, mas aí quando ele vê o estrogonofe ele já quer. Então a gente coloca mais próximo aqui do estrogonofe a batata palha. Ó, estrogonofe de frango, com bastante milho, creme de leite, requeijão, igual a gente já ensinou pra vocês, requeijão não, né. Vai só milho, creme de leite, é isso mesmo. Ó, gente, aqui tem o arroz integral, ali do lado também tem o feijãozinho, purezinho de batata hoje sem queijo no bojo. Aí hoje também tem tropeiro, ó, bonito que tá o tropeiro, com bastante torresmo. Hoje as meninas fizeram assim, colocaram a couve em volta e o torresmo só no meio, ficou bonito, né. Esse capelete aqui é de cheddar, com presunto e mussarela, que eu que fiz, vou ensinar pra vocês no curso de massas que a gente vai fazer. Aproveita e comenta aqui que eu tô lendo e salvando os comentários, viu. Vocês querem que faça sete e meia da noite ou duas horas da tarde, se vocês preferem no final de semana ou dia de semana. Então deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, que eu vou tá vendo aí qual horário, qual dia o pessoal prefere mais pra gente tá fazendo. Ó, hoje tem lasanha de frango, ó que linda que tá. Aí ali tem o capelete de carne, abóbora e moranga, batatinha baroa, macarrão penne no molho vermelho. Hoje as meninas fizeram a batata doce, olha só, assada. Ó que legal, gente, vamos ver se vai ter saída, né. Não fica tão bonito igual a batata doce frita, que a fritura, ela dá um destaque pra comida, né. Fica douradinho, fica mais gostoso, né, a gordura no paladar, mas assim fica mais saudável, né. Vamos ver. A gente colocou bem próximo aqui das saladas, ó. A salada tá aqui e em seguida já vem a batata doce. E vamos ver se vai ter saída. Se tiver, a gente faz mais vezes. Saudável ficou, né. Porque aí ela só é um pouquinho cozida, né, pra não colocar totalmente crua. E depois põe um fiozinho de azeite e leva pro forno. Então super saudável de fazer. E aqui tem tutu também de feijão. A gente fez um pouquinhozinho porque tá frio, né. Então a gente fez um pouquinho de tutu também. Vou mostrar pra vocês o restante das comidas ali. Em seguida eu volto aqui e mostro as saladas. Bife de frango. Tem um vídeo aqui no canal, gente, com milhões de visualizações, que minha mãe ensina a fazer bife de frango. Quem não assistiu, precisa assistir. Porque é muito engraçado, porque no final a panela vai ficando toda preta. Aí o pessoal vai comentando, né. Ah, meu Deus do céu, não tem jeito não. Se a panela for ficar desse jeito, nem compensa. Aí minha mãe ensina um truquezinho. Que você tira o caldinho da panela e a panela sai branquinha. Muito legal. Vou deixar depois um pedacinho desse vídeo. Aqui nesse vídeo aqui mesmo. Pra vocês verem. Aí se der vontade, vocês vão lá no vídeo e assistem o vídeo completo. É... E aprendem a como tirar bife, como temperar e o truquezinho da panela. Tá bom? Ó, vou pausar aqui e deixar o cortezinho da panela pra vocês. E aí eu continuo em seguida. Música... Vocês viram aí que legal? Muito legal, né. Assiste o vídeo completo depois, tá. De como fazer o bife de frango. Tem também bife de boi, bife de lombo. Tem todas as nossas receitas do restaurante. Tem aqui no canal, gente. Então pra você que quer aprender a ser cozinheira, ajudante de cozinha. Pra você que tem restaurante. Ou pra você só que quer melhorar a sua cozinha em casa mesmo. Cozinhar melhor e de forma mais rápida, mais prática e mais gostosa. É só assistir as nossas receitinhas aqui. Tá bom? Batata inglesa frita. Ali atrás tem almôndega. Hoje a gente fez no molho rosê, ó. Nem no molho branco, nem no molho vermelho. No molho rosê que as minhas fizeram. Ficou bonito. Eu fiz omelete, ó. Acho que eu fiz 20. Que é bem pouquinho, né. Isso aqui acaba rapidinho. Aí eu parti ele ao meio e virou 40. 40 pedaços de omelete de presunto e mussarela. Vou mostrar pra vocês aqui a primeira sobremesa. E eu já vou lá pra salada que tem mais variedade. Então aqui tem uma torta de coco que a Bia fez. Ó. Mousse de maracujá. Docinho de canudo. Mousse de limão. Mousse de amendoim. E o pudim. São as nossas sobremesas de hoje. De saladinha, gente, aqui tem um buffet de carne também, tá. E fica lá, ó. Debaixo daquele quadro. Que inclusive eu acho lindo. Não vou mostrar pra vocês não. Que o vídeo já tá ficando longo. Vou mostrar pra vocês aqui as saladinhas. Ó. Vinagrete que a gente faz sempre. Todos os dias. Porque tem churrasco, né. Então todo dia sai bastante vinagrete. Dia de sexta-feira a gente faz mais. A gente costuma fazer mais. Porque tem a feijoada também. Além do churrasco. Aqui hoje a gente tem também o salpicão. Que a Jéssica resolveu fazer de presunto. Meu pai não gosta muito. Ele prefere salpicão de frango. Eu gosto de variar. Eu gosto de fazer um dia de frango. Um dia de presunto. Um dia de peito de peru. Eu gosto. Mas meu pai não. Ele gosta do básico. Do tradicional. Mas acabou que hoje ela colocou de presunto mesmo. Deve que ela não conseguiu cozinhar o frango. Não deu tempo, né. Esqueceu de deixar cozido de ontem pra hoje. Hoje ela fez saladinha de grão de bico, ó. Pra fazer uma saladinha diferente. Ela tá de parabéns. Porque ficou cozido no tempo certinho. Ficou muito lindo. Ó. Ela até brincou comigo. Ela falou assim. Quem que coloca aqui mesmo? Aí eu peguei e falei com ela assim. Você faltou na aula, né. Que ela assistiu o nosso curso de saladas. Aí a gente contratou ela. Ela pegou e falou assim. Não, eu assisti. É porque eu não lembro. Eu falei. Não, tô brincando. Eu também às vezes não lembro, gente. Às vezes eu mesmo assisto. Pra eu poder vir as ideias na minha cabeça. Porque às vezes a gente sabe fazer, mas foge, né. Aí eu falei com ela. Põe pimentão picadinho. Põe bacon, se tiver. Pede as meninas lá pra arrumar um pouquinho pra você. E aí ela colocou, ó. Pimentão coloridinho. E ó que bonito que ficou. E ficou temperadinho. Eu experimentei. Cozidinho. Uma delícia. Ficou excelente. Tá bonita a salada dela, né. Tá de parabéns. Ó. Aqui tem a cenourinha ralada. Ó. No ralo médio. Que eu gosto bastante. O repolho roxo picado em cubinhos. Pra ter esse efeito aqui. Isso é só você picar no picador. Tá, gente. O picador não serve só pra picar tomate em cubinhos, não. Pica qualquer coisa. Pica cenoura. Pica beterraba. Pica pimentão. Pica repolho. Tá. Pica couve. A couve picada em cubinhos assim. Fica muito legal. Ah, Bruna. Mas como que eu faço? Colocar a folha lá? É. Colocar a folha. E aí você bate o picador e vai sair os cubinhos de couve. Fica super legal. Pra quem não tem experiência pra ralar nem picar. Pode fazer assim. Aí aqui tem a beterraba. Abacaxi. Inclusive, gente. Eu vou consumir mais abacaxi. Porque eu não contei pra vocês, né. Mas eu comecei a dar infecção de urina. Pois é. Porque eu tava tomando pouca água. E olha que eu acho que eu tomo muita água. Mas nesse frio a gente acaba tomando menos. Né. Que a gente não sente tanta sede assim. E aí aproveita e comenta aí embaixo o que que vocês costumam tomar quando acontece com vocês. Que pelo que eu pesquisei, eu fui no médico ainda não. Tomara que melhore pra eu não precisar ir. Eu gosto de mudar sempre a alimentação quando acontece alguma coisa do tipo, né. Pelo que eu pesquisei, abacaxi é muito bom. Porque é diurético. Então eu vou começar a consumir. Eu pesquisei que chás não são muito bons. Consumo de chá. Nem café, nem nada. Então hoje eu não tomei café. Ontem também eu não tomei café. Senti falta. Tomei foi um suco de maracujá de manhã. Então comenta aí, gente. Alguma coisa. Porque... Nossa. Não quero que continue desse jeito não. Senão eu vou acabar piorando. Não quero que eu tomo remédio. Nem que eu ir no médico. Então comenta aí o que vocês costumam consumir. Quando acontece com vocês. Tá? Ó. Aqui tem o abacaxi então. Aqui tem uma saladinha de... Como é que chama isso aqui, gente? Esqueci. Tabule. Ali tem o milho. Tomatinho inteiro com azeitona. Conserva de berinjela. Cenoura cozida. Batatinha baroa. Maionese. E ali tem o brócolis. Deixa aqui embaixo então sugestões pra mim. De remédios caseiros. Tá? Pra infecção. Igual comentei pra vocês. Comenta aqui o horário também do curso. Se vocês querem de manhã. Ou se vocês querem à noite. Final de semana. Ou dia de semana. Deus abençoe você. Sua família. Seus negócios. Um beijo no coração. E até o nosso vídeo de amanhã. É. Um beijo no coração. E aí Vi.